Parcebidos 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 Pescebidos Parcebidos Parcebidos Vem na terra Ao centro Tens uma ponte E a parte Abrilante Tens a senhora da ponte Um povo vai seguir-nos De bairro sem igual Tu há de ser um cantinho Mais lindo que Portugal Quem te canta são teus filhos Os mais humildes que tens Pois sabem que tu és eterno E o valor que tu tens Morando em julho ao cálculo Tu aparenta beleza Seu Marceus é rainha Marceus é princesa Marceus vinda terra Ao centro tens uma fonte Guarda-se vivante Tens a senhora da fonte Um povo vai seguir-nos De bairro sem igual Tu há de ser um cantinho Mais lindo que Portugal Marceus vinda terra Marceus vinda terra